A sua voz, incontaminada e breve, já não ressoa no infinito silêncio das noites africanas. E resta-nos saber que após uma ligeira crispação nas águas, ele emergirá do fundo dos tempos. África inteira ressurgirá em si. E assim se homenageava o poeta moçambicano José Craveirinha. Ao som da guitarra clássica, Jorge Viegas recordava a obra de um dos ilustres filhos de Moçambique. Uma homenagem inserida no ciclo de poesia moçambicana, que até julho levará à Biblioteca Museu República e Resistência em Lisboa, a lembrança de vários autores do país irmão. A primeira sessão coincidiu com a celebração do Dia dos Heróis Moçambicanos e contou com a presença do Adido da Embaixada de Moçambique. E as memórias de outros poetas podem ser recordadas e escutadas na primeira terça-feira de cada mês, sempre às 18 horas.